oi família mineira do nosso canal família vem apresentar pra vocês mais novo integrante da família esse merdinha e olha olha como ele é bonitinho ele é de quem é de quem é do caique aliveira né caique e aí cai que você tá gostando dele como parceria como é que eu posso dizer ele é um cachorro que é atrás da gente costumo mas eu percebi que ele é meio andeiro já vai muito pra casa dos outros aí eu tenho garra fechada de noite né porque não é pra eu gosto de roubar mas de dia eu sou eu achei sorte aí fica atrás com o leão ele já tá crescendo já quando veio pra cá ele tava mais firminha nem falem a mar não gravou o vídeo pra registrar lá no canal ficar lá guardado né sim é verdade ele é sererepe né como é que é o nome dele pega ele aqui ó campeão 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 ai meu deus ele é foda olha o jeitinho dele pessoal tá quem tá perguntando quando é americano que é americano honrador olha tá vendo que o tamanho da patinha dela tamanho hein tá com desmamaia 40 dias isso com um mês um mês uns 30 dias olha pessoal o jeito que ele é bonitinho vou pegar de aqui né pra mostrar pra vocês não para no braço aí você vê ele não para né pode ver que é chique nervoso começa a morder ele fica irritado né olha quando ele vem um gato também ó ele fica querendo pegar né não é não que belezinha hein eu ia falar pra você viu tá uma morde doída fala a verdade um cachorrinho assim é que nem um bebê né caique ops tem que saber cuidar né porque ó olha o jeito que ele faz com os gatos lampião vem aqui lampião legal agora ele é sererepe pessoal ele é muito sererepe e não para eu fico o dia inteirinho e chega de tarde eu coloquei na casinha nem aí olha 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 eu pensei que essa presença está sozinha no vídeo ó não ele não é não pode lampião lampião aí o caique fala late para ele late também né caique é de manhã quando eu vou soltar ele nossa ele fica latindo né para ir no banheiro né agora dá uma dúvida agora tô tudo ao acordando cinco e meia aí eu saio de fora e começa a lá tia ele chama você vai no banheiro né porque tem que soltar ele né soltar ele ele tá mordendo cair que dói é foi um presente para você de quem do adélio mas foi um outro rapaz daqui que arrumou que o adélio também tem uma cachorro se é cachorro americana pura e levou lá nesse outro rapaz para cruzar e cruzou e deu tudo ano o cachorrinho mas doou só para mim só ele pode ela não doa para os outros não não é boa pra mim porque ele é meio parente nosso aqui falando pai aí ele aí doou para nós mas ele não é de doar cachorro não né no avião e ele tá crescendo rápido que belezinha bravinho deixa eu morder corte mesmo e não pode deixar ele morder né caique não é bom não pega ele agora que você fica nervoso olha a gente ele não tem parada ele é bravinho ó ele parou que a gente já começa por ali ó mexendo pior que não para não é muito difícil de parar você vai levar ele para o mato tomar banho no rio né quase todo dia eu levar no mato que ele não dá eu não vou colocar são ai ai meu dedo meu dedo porque tem um dentinho enfiadinho deixa eu ver se eu consigo mostrar em cá olha que você já quer ver olha lá ó olha aí ele não para porque o dente americano ele fica grande né com o morder bicho então não tem como fazer nada né e ele também está farejador né tá ele vai fora do chão farejando atrás de comida tem muitos cachorros americanos aí que eles não vai farejando no chão ele segue outro cachorro americano que tá num raço de algum bicho se não indo para algum lugar e vai junto entendeu aí você pega aquele elástico bicho o outro aí ele vai junto mas se não não cheira esse negócio aqui não é porque ele estamos aqui mexendo com ele então ele vai ficar aqui em roda mãe ele vai lá para baixo ficando lá para baixo tudo vai lá no perto do poço morta vai para a casa do rio nossa só quem pergunta mas não está honrando não está honrando porque é novinho ainda não sei dois meses ainda o cachorro então demora para o povo começar a honrar mas na hora que eu começo a honrar outra vez vou mostrar para vocês verem o comentinho dela ó a dentaria dele não mostra ele não deixa ele é muito elétrico pessoal ele é muito elétrico no comecinho quando eu trouxe para cá foi difícil de acostumar né que até outro lugar acostumar no terreiro mas hoje em dia ele anda aí no mato de dinheiro abaixo aí mesmo aí não tem que ir embora não ai 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 ele morre de mim ai ele tá raivoso o coração meu coração meu tá batizado já você vê não pode não pode não pode sai não pode você vai educar nele caí tem que educar né senão ele vai ficar mordedor né que bruto opa sai aí pessoal para quem não conhece o Lampião cachorrinho americano do Caíque tá conhecendo agora se inscreve no canal deixe seu like ative o sininho né Caíque melhor amigo né compartilha com seus amigos o vídeo compartilha hein e é isso aí pessoal finaliza aí pega ele no colo Caíque ô Bradesa ai ai meu dedo meu sorte olha lá o furinho já ficou nossa aí pessoal se gostou desse vídeo deixe o like se inscreve e compartilha deixa aí nos comentários se vocês estão de vídeos que querem ver aqui no canal e tem muita gente falando aí que os vídeos não tá chegando que o YouTube não tá mandando você entra no canal entra em algum vídeo desativa o sininho e ativa de novo que volta normal aí vocês vão receber os vídeos de novo fechou e em breve eu vou estar fazendo mais vídeo fechou